Tu vai ter que colocar tudo de novo, meu chapa Não, mano, se mata essa Ubisoft, foda-se Se mata, Ubisoft, se mata Tá terminando uma aqui Ah não, muito fraco esse Bino Acho que ele tá jogando ranked Ranked, ranked precisamos encontrar o refém meu celular tá foda meu irmão esse chega pelo menos a 14k pra mim comprar a coisa do capitão foi localizado o capitão do black beard olha olha a setinha tira no meu drone mano vamos olhar o drone do batatas e que vida boa em casa não dá não dá não dá não sei cara porque a gente vai levar a decisão até caneta aqui o cara e olha tá vendo eu tô com medo cairo nossa galera isso passa no de história câmera mesmo porra 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 meu irmão é de zoeira comigo meu irmão eu gosto em só pegar o refém gg mano vai lá é pegar o refém filha da puta cara tava bem aqui otário na faca porra mano cadê cairo cadê cairo o cara o cara tava lá dentro da sala mano do nosso time do nosso time pensei que tá não tinha ninguém lá o cara tava lá desfilando lá tinha um que eu vi que tava na sala já por isso que eu falei isso que eu entrei também meu chapa meu chapa batata zigue joga demais só a vez de não ficar nele estamos revezando o tk é de fuder é? foda-se mas a próxima não sei o que a gente vai fazer o cara fala que vai tomar café e ele vai almoçar logo de mano né? emendou com o almoço caralho essa é a batata aqui e a gente conhece né? eu quero ver no terceiro round como é que vai ser a gente vai ter que terminar antes de dois minutos senão ele vai levar a banca né? para manter o refém em segurança fortifique a sala deixa eu manter vai mano vai 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 cadê ele cadê ele cadê ele cadê ele morri sem suas habilidades pa! ai errei pa! ai só derrubou ele mano calma sei pa! ai caro 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 olha o drone ai caro do teu pé é twitch é twitch é twitch olha toma porra meu irmão meu deus morrisse vai fazer feedback nos vídeos cara só de zoeira ai cai ai caro caiu ali ai caralho eu vou ficar na passaria secreta de guatan city calma ai ai caro meu chapa só vou reforçar aqui as paradinha seria morrisse o batman pronto ae o o e o e o e o o e e tá ali na sala perto do refém tá de mouse mano tá de mal se pô só pode a puta que pariu tu viu isso e um tiro certo não acho que tá de mal não o que que o arturo rocha tá fazendo aí mano vai vai entender né que beleza em arturo rocha isso aí cara vai conhece mais aí o cenário não sei que que conhece o cenário isso zaraibana que beleza continua assim cara que beleza em que beleza vai atu meu Deus não cara não cê é burro o cara tá desfilando com refém aí puta que pariu é bom agora foi isso foi esse o batata agora não vou mais até carnele deixa eu falar para alguém até carnele calma aí vamos avisar para não ter casinho nele alguém não tem não espera alguém não não tem cair no bataziga e que ele tá almoçando agora mano então por favor dentro da carnele quando começar porque eu e o cara a gente não pode mais dar até carnele porque isso a gente vai levar a banda partida e pronto já avisei tá aí tá bonito o cara falou aqui não for isso eu falei lá só ninguém me escutar falei para ele que tava almoçando falei que tava almoçando depois não pode ser café da manhã né puta que pariu se não seria o café da manhã né porra a gente tá lá em cima mano e tem muito e muito e aí pois é ah não bota aí caralho que eu vou voltar para avisar ele 5 segundos eu vou te dar até que eu vou te dar um pk não matem mais o bataziga não mata mais não mata mais não mata mais não mata eu tinha avisado para dar um pk em ti mano eu falei se alguém mata esse esse merda desse bataziga de hora e aí o pessoal o pessoal foi com sangue no zóio para matar ele e não a primeira foi que eu matei segunda foi na primeira foi o cara que matou segunda fui eu e a terceira a terceira aí a terceira é então a terceira foi os cara tava disputando que matava primeiro a gente vai tu voltou eu androi nem morris é o quê eu vou dar um red toma seu otário o otário o otário eu dei um red muito lindo no cara aqui eu vou matar aqui ó porra mas não dá que tem muito é ali onde tá a galera ali cadê a galera é ali naquela sala ali ó é isso que beleza hein ninguém destruiu a porra da câmera daqui é o 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 E aí cara, tu foi almoçar ou mata a zig? Porra, meu irmão. Tá louco? Diz que eu chamo de café da manhã, hein? Puta que pariu. O cara já emendou com o almoço. Já tô tomando café essa manhã pra trazer o almoço logo aí também. Já tô no fim, pedia. Vai 5 segundos e contando. Ai cara, eu tô querendo reforçar aqui o lugar. Tô te esperando aqui na cama, caveira. Sai fora essa merda. Vem aqui mano, tô aqui na cama, deitadinho. Ah, te fuder cara, seu lixo. Nossa, mano. Seria morrer só o pró? Ah, tá aqui já. O Yokai tá pronto! Yokai, por que não fala samurai? É mais legal. Eu sei que vai ter, sempre tem um engraçadinho querendo vir pelo outro lado, vai ser diferentão. Meu Deus. Nossa, abatazinho. Seria abatazinho o homem da partida. Será? Ah, acho que nem vem ninguém por aqui pro tirantor não. Detonado carga! Ah, olha essa doze mano, que ridícula. Se eu tivesse metralhador eu tinha matado o cara. Meu Deus, eu dei 4 tiras de doze na Ashe e ela nem sugou a vida dela. Mano, que porra é essa meu irmão? Ela... Ela só vem virar pra mim e me matar. Porra mano, se eu tivesse pegado a Ashe eu pegava o resto. Ainda resta um agente aliado vivo. Nossa. Olha essa Ashe, olha essa Ashe aí ó, tá vendo? Tá vendo? Essa Ashe é só a Frost mano, olha o cara errou quase todo isso. Não, mano, mas eu dei... Mano, o cara acertou pra mim um tiro mano. Para a missão, aliados eliminados. Porra meu irmão. O cara deu uns 4 tiras na Ashe que nem eu mano. Essa Ashe é prova de bala, Ashe tá louco. Né, vou pegar a Ashe, meteu o louco nesse filho da puta aqui. Nossa mano, isso. Eu ia até querer exibir meu negocinho do capitão lá, meu headgear novo do capitão, mas né... Não tem como. Naquela hora que eu fui de Q, eu até esqueci que eu tava de Q, mano. Que tá sem mira aqui, sem tudo essa porra. O Ubisoft, mas que beleza hein. Não é mano. Ai meu Deus. Ubisoft agora tá na moda, né? Todo mundo tá gostando da Ubisoft. É. Dançou da LCzinha nova do Rainbow, lançou Watch Dogs, tá lançando agora a beta de joguinho novo. Hummm, Ubisoft. Precisamos encontrar o refém. Né, toda hora, toda semana é um 7 a 1 diferente da Ubisoft, meu Deus. Será essa a produtora de jogos? Será essa a segunda, a segunda Rockstar? Hummm. Ai tu já viajou mano. Não, meu chapeage aí não mano. A Rockstar lança a cada 5 anos ou 6 uma coisinha nova. Ah é, tem a Naughty Dog, não esqueci. Não, Naughty Dog e How. Naughty Dog e a vida. Falta 10 segundos. Só lançamento fora. Crash, Watch Dogs. É porra, nem então né, mas é meio chapa. Eu não sei, mas eu acho que o novo jogo do Star Wars vai ser feito pela Naughty Dog. Mas eu só sei que é a mesma... A mesma... Olha o TK aí, Cairo, caralho. Pra saber na minha frente na hora que eu vou destruir a câmera. Escritora, eu acho. Escritora, distribuidora, seu merda. Não, não, distribuidora não. Falha no engano. Falha no engano. Distribuidora é a EA, essas porra todas, tá ligado? Aham. Oh Batata, tu já viu o cartuchinho do Rainbow Six? Cara que me mostrou, não tinha visto isso. O cartuchinho do Rainbow Six. Já viu? O videogame da... Eu acho que é o inteiro isso aqui, né? Que versão... Não? Que é esse aqui? Que videogame é esse aqui, Cairo? Tu tem quantos anos aí, Gabriel? Ah, ele não sabe o que é cartucho, mano. Ah, é verdade. Caralho, mano. Eu tô vestido velho aqui, puta que pariu. Caralho, preparado. Olha, o cara até morreu, mano. Deixou o cara tímido. Nossa... Nossa... Batata. Eu tô com medo de descer ali e o cara me meteu o louco em mim, cara. Eu tô tão aflito nessa partida, ai meu Deus. Se bem que a gente tava metendo o louco aqui, né? Não, Batata. Eu, passando ai, Batata. Meu Deus, se ele ia morrer se eu aflito. Só tô com medo do cara ruxar ali em mim, mano. Puta merda. É, eu tô com esse mesmo medo aqui. E quem em mim? É doido. Meu Deus, cara. Tô muito aflito. Foda-se. Não é nem ranking isso daqui pra mim tá aflito. Mano. Tem que ver o resgate. Uuua, mano. Ah, mano. O cara tava mirado aqui na porta onde eu tô. Vai se fuder. Nossa. Fiquei em segundo ainda, meu irmão. Eu batadei pra caralho ainda. Olha aí, ó, ó, onde ele tava, esse filho da puta, marcando a porta que eu tava. Que moleque lixo, não merece esses inscritos que ele tem. Eu não sei o que eu falo, eu não mereço jogar Begozinhos. Eu te fudei, cara. Cara, eu fico em último, cara. Porra, agora que eu vou pegar no café aqui, mano, mas eu como jogando, já volto, peraí, já volto. Ah não, muito fraco, vai demorar que nem um batata. Bem, já volto.